Olá, salve, salve, muito boa tarde, muito boa tarde, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado a todos que fazem parte desse staff maravilhoso, certo? Um abraço ao pessoal da Secretaria de Educação, a nossa ilustríssima Sandra Mota, o meu ilustríssimo diretor, muito boa tarde, a você, amigo, professor, professora, doutor, doutora, gestor, gestora, e aos queridos alunos e alunas, formidáveis pessoas que estão com esse projeto de vida, com essa planificação de horizontes, isso é uma coisa fantástica, fantástica. Está encerrando um ciclo, que é o ensino médio, e concomitantemente está fazendo um curso técnico, para que você já possa galgar êxito no mercado de trabalho, para que você possa estar vislumbrando oportunidades. O que alguns vão chamar de sorte, para você, você vai olhar para essa pessoa e dizer, sorte que nada mais é do que uma oportunidade com preparo. Se você tem oportunidade, você vai oportunizar, através do seu preparo, esses momentos onde você vai se inserir no mercado de trabalho. Então, reajuste suas velas, mantenha o foco no horizonte, porque é lá que moram os teus objetivos. e um dia você vai olhar para o dia de hoje e dizer, valeu muito a pena. Então, desejo a todos dois momentos de aula com muita informação, muita resolução de questões. E aí, começamos a falar com a Maria do Socorro Freire. Ela é lá de Barro Duro. Nós temos seis alunos lá na sala. Muito boa tarde, Maria do Socorro. Um abraço a todos os alunos. Temos aí a presença também do pessoal lá de Jiboés. Daíla, é? Ou é Daíla? Lá de Jiboés. Daíla, né? Muito boa tarde a todos aí nas salas de Jiboés. Pessoal de Campo Largo, Bom Fim. Nós temos aí muitos polos. Capitão de Campos, Colônia do Gurgueia, Gil Boés. Tudo bom? Ilustríssimo Tel Monteiro. Pessoal lá de Miguel Alves, Lagoa Alegre, Muricidas Portelas, Piripiri, Bocaina, Brasileira. Nós temos Brasileira 2, Brasileira 8. Temos também lá de Lagoa Alegre. Faltou mais alguém? Porto. São Gonçalo. Pessoal, Unidade Escolar Cipriano Vieira, de Pajeiro do Piauí. Tudo bom, Miguel? Alvorado do Gurgueia, Alto Longar, Amarante, Baixa Grande do Ribeiro. Opa, que legal. Acho que citei todos. Se porventura eu esqueci aí o seu polo, a sua escola, você que nos acompanha aqui no chat aberto do YouTube, por gentileza, coloque para que nós possamos aí estar registrando esse momento. Quero agradecer as fotos que eu tenho recebido das salas. Eu estou podendo conhecer um pouco os alunos, os professores e um pouco do ambiente onde vocês estão. Isso é muito legal. Ilustrista Madalto, muito boa tarde. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Tudo bom, Marcel Nunes? Arraial, Piauí. Sejam bem-vindos. Um abraço a todos. Satisfação honrosa. Lá de Gilboés, nós temos a aluna Maria Eduarda Alves, de Boés, Piauí. Muito bem. Vamos treinar? Vamos lá? Semana passada, nós tivemos aulas quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, nós trabalhamos aí, como é de praxe, muitas informações. O conteúdo é bem extenso e se faz necessário sempre estarmos trabalhando e, mediante esse trabalho de conhecimento do conteúdo, a prática. E nós finalizamos esse momento da teoria com aquele vamos praticar e hoje nós vamos ver um pouco mais de informações, né? Tudo bom, pessoal de Barras? A escola é Gervásio Costa, a aluna Francis Kelly, também lá de Gilboés, presente, Tel Monteiro, eu não esqueci, que é de patos do Piauí, né? É, nós temos aí o Piauí marcando presença e é muito bom tê-los aqui trabalhando esses conhecimentos nesse curso técnico tão nobre, tão expansivo, tão usual, que vai ser a representatividade dos operadores do direito, né? Dos operadores da administração, dos operadores de conhecimentos na área da informática, das relações interpessoais, enfim. É um curso que vai e está agregando mais e mais valores. Não é, Miguel? Com a mediadora, a professora Leidiane. Eu recebi umas fotos, eu tinha também lá uma mediadora Leidiane, não sei se é ela, mas eu só tenho um pedido a fazer. Quando vocês viarem as fotos para mim, você coloca o nome da escola e o professor, tá? Que é para eu saber direitinho. Quando nós formos fazer o levantamento dessas fotos, a gente faça aí quem está nos representando no módulo 1 e nós vamos fazer a cada módulo esse processo para vocês verem o interessante que fica todo o processo desde o primeiro módulo até o dia da tua formatura, quando você finalizar o curso técnico. Então, gente, hoje nós vamos dar uma praticada em noções gerais, classificação de justiça, relação jurídica, relação jurídica, pessoa física e jurídica, proteção jurídica, noções de direito público e privado, moral e assim por diante. Na aula de amanhã, a gente pega esse mesmo eixo, aprofunda no conteúdo programático de amanhã, fazendo reverberar isso em modelos de questões, tá? Então, o que é que nós precisamos estar reordenando em termos de habilidades, em termos de objetivo de aprendizado? Bom, obviamente nós vamos estar examinando os diferentes sistemas normativos, procurando compreender o surgimento do direito, a correlação com a sociedade, a justiça, a moral, bem como a necessidade da respectiva proteção jurídica, justamente para galgar êxito do direito posto, do direito positivado. E fazendo menção sempre o que é o direito objetivo e o direito subjetivo, bem verdade é que não podemos desentranhar as questões inerentes ao nosso direito, que já nos acompanha a partir do momento quando nascemos. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, esquecermos das questões inerentes ao justnaturalismo e ao justpositivismo, as críticas ao justpositivismo, as conceituações e definições de norma jurídica, de sistema jurídico. Esse arcabouço tão repleto de mecanismos que vêm, de certa forma, nos guiar em sociedade, transmitindo para cada um de nós o coletivo de paz social, de maior entendimento entre as pessoas de forma urbânica. É isso um dos principais focos do direito. O direito procura, sim, dar esta segurança e equilíbrio à coletividade. E, obviamente, isso, de certa forma, respinga naquilo que temos como direitos e deveres no quesito individual. A questão revisitabilidades, com resolução de questões, sobre temáticas anteriores, interligando com os temas atuais, é para vocês verificarem que essa escadinha de base, essa visão panorâmica que essa disciplina traz, ela vai reverberar em outros momentos. Ela vai, sim, se fazer presente lá no direito civil, no processo civil, no direito penal, no processo penal, lá na introdução ao estudo da Constituição e assim por diante. Até mesmo porque os conceitos aqui visualizados, aprendidos e que estão em fase de treinamento perene, eles são, sim, universalizados nas outras ramificações, nas outras áreas com maior grau de especificidade. É por isso que esse revisitabilidade, esse revisitar de competência, respondendo o maior número possível de questões, ele é tão importante para que possa calcificar esse conteúdo, essa teoria, juntamente com os casos práticos, para nós vermos como o direito está para a sociedade, assim como a sociedade está para o direito. A sociedade está para o direito porque, a partir do momento que nos aglomeramos, que tivemos a necessidade de manter essas relações extensivas, que nos estabelecemos em locais praticando o sedentarismo, no quesito de não mais sermos nômades, que estabelecemos residências, casas, passou-se a ter a necessidade de termos uma previsibilidade de comportamento social. E isso para que, nas várias instâncias de relacionamento entre nós, particulares, Estado, entre pessoas jurídicas, pessoas físicas, jurídico e Estado, Estado jurídico, físico e jurídico, físico e Estado e vice-versa, nós tenhamos, acima de tudo, a segurança de que há previsibilidade para que não se pratique a autotela. É aquela máxima. Nós somos um país que judicializa muito, mas, de contrapartida, nós temos a grata satisfação de termos um alto índice, não é? De resolução dessas leis. Lembre-se que o que eu chamo de injustiça, nós vimos na aula da semana passada, que a justiça é a visão maior da virtude como um todo. Então, é o motivo que, todo instante, nós fazemos e depreendemos essas lembranças para que vocês possam, sim, estar sempre em contato. E estar em contato porque eu sei que a grande maioria pode estar estudando o ensino médio, trabalham, é aquela correria, e nós precisamos estar estudando junto. Então, o primeiro item que eu trago à baila é a relação jurídica. A relação jurídica, ela tem, sim, um anteparo muito bonito, belo. Nós sabemos que a relação jurídica, ela fomenta situações onde eu posso dizer que ela é uma relação, ela é uma relação social. Essa relação jurídica, enquanto relação social, eu preciso dizer que ela é regulada pelo direito. Então, coloque aí que ela é uma relação social regulada pelo direito. Porque, senão, cada um iria querer agir como se bem lhe conviesse. É pelo direito que encontramos a tipificação. Então, ela é uma relação social regulada pelo direito, tipificada. Tipificada. É o direito posto. Eu sei que tem ali uma lei e ela tem uma previsibilidade de comportamento para aqueles que gostam de serem intransigentes. Para aqueles que, em algum momento, ultrapassam essas limítrofes jurídicas. E ela é tipificada por quem? Por norma. Essa é o que chamamos de norma jurídica. Então, está aí uma visão interessante dessa que chamamos de relação jurídica. Nesse caso, ele diz o seguinte. A relação jurídica é o vínculo entre duas ou mais pessoas. Ok. Ponto. É uma relação social. As quais as normas jurídicas atribuem efeitos obrigatórios. Ok. Regulada pelo direito. Tipificada por norma jurídica. O conceito de relação jurídica, então, eu posso dizer que ela é fundamental na ciência do direito. Essa afirmação, como nós podemos verificar, não é? Ela está mais do que correta, tá? Então, coloca aí, relembrando situações que nós fizemos em aulas outras. Esse comportamento, gente, você vai remeter-se lá às questões do direito objetivo e do direito subjetivo. Nós treinamos isso na semana passada. E nessas próximas aulas, a gente vai sempre estar batendo naquelas questões que estão aí permeando, não é? Aquilo que nós chamamos do primeiro encontro de prova do módulo 1 do curso Serviços Jurídicos da disciplina Introdução ao Estudo Jurídico, também conhecida como Introdução ao Estudo do Direito. Senhores, até aqui, todo mundo ok? Então, relação jurídica, tá? As questões das normas jurídicas, a questão de ser fundamental na ciência do direito, você pode ter certeza que nós temos uma questãozinha voltada para esse estilo de raciocínio. Vamos para o próximo encontro e ver o que vamos depreender daí. Bom, nessa questão, nós vimos, nós vimos tranquilamente o seguinte, ele vai chamar a atenção para nós de Lindeby, ele chama a atenção também da LIC, tá? Nós vimos em uma aula o que é isso. Nós vimos em aula o que é essa norma jurídica. Nós vimos em aula o que é esse direito subjetivo. Nós vimos em aula o que é esse direito subjetivo. Lá de Baixa Grande do Ribeiro, eles estão a dizer que esse item, ele está correto. Ele diz que a interpretação sistemática de uma norma implica a adequação, a adequação da sociedade e aos fatos sociais. Mas vem cá, seria interessante eu dizer que eu posso visualizar de forma isolada? Se nós pegarmos uma definição de norma jurídica, nós vamos ver que é um conjunto das normas que compõem, olha só, o ordenamento jurídico. Conjunto, é um sistema. Se eu disser isso, eu vou dizer que é esse sistema, esse conjunto normativo, ele tem por missão regular a conduta do indivíduo. E aí nós temos o direito subjetivo, que é o que se refere aos direitos que são efetivamente garantidos ao indivíduo. Por quem? Pela lei. É a forma concreta do direito, né? Que foi determinada pela lei. E temos o direito objetivo. Direito subjetivo refere-se aos direitos que são efetivamente garantidos, né? Ao indivíduo pela lei. O objetivo é a parte onde você visualiza as questões inerentes, a norma agende, que é a norma de agir. Quando ele disse que essa sistematização, ela é, ó, imprescindível, eu não posso me dar ao luxo de visualizar isso de forma isolada. Então, quando tiver isso aí em prova, os senhores vão ter como resposta incorreta. E aí nós fizemos aí uma rápida revisão do que é norma, direito objetivo, direito subjetivo, para lembrar da anterior. E aqui observe que a resposta já vinha aqui, ó. Interpretação sistemática. E isso, pois, a interpretação sistemática considera que a norma, ela não pode ser vista de forma isolada. Pois o direito existe como sistema de forma ordenada e com certa sincronia, senhores. Até aí, ok. Certíssimo, Tel Monteiro, os demais ilustres aí, não é, pessoal? Lá de Baixa Grande do Ribeiro, tá? Pessoal de Iboés, Barras, Capitão de Campos. Todo mundo percebeu o nomezinho lindo lá, sistemática. Miguel Gonçalves, a sala do ilustríssimo Maciel, do ilustríssimo Adalto Francisco. A sala da mediadora, professora Leidiane, pessoal lá de Piripiri. Então, olha só. Cuidado para não cair nessas armadilhas. Tá? Vamos praticar. Lembra que nós encerramos a nossa aula falando sobre esses itens. E aí eu trago a baila, justamente para não deixar esquecer. Olha a leitura. O artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil e o artigo 140 do CPC tratam sobre técnicas de integração. Olha o conteúdo. Técnicas de integração. Você vai lembrar lá daquele conteúdo onde nós falamos de princípios gerais do direito. Você vai lembrar lá daquele conteúdo onde nós falamos sobre as questões de analogia. Vocês lembram disso? E por último, nós falamos em equidade. Tá? Então, nós temos aqui, segundo os dispositivos, sempre que o operador estiver diante das lacunas da lei, olha o outro conteúdo, lacuna da lei, ele pode recorrer a analogia, costumes e princípios gerais do direito para solucionar a questão que é a lide, que é o imbróglio. Até aqui estamos ok? Até aí a leitura está maravilhosa. Aí ele vai dizer, no seu artigo 4º diz o seguinte, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, princípios gerais do direito. Nesse mesmo período, senhores, nós estudamos, fomos um pouquinho antes, nós fomos lá do que era a fonte do direito, classificação e a sua subdivisão. E nós falamos em vários casos práticos. E no mesmo dia, nós vimos dois, três conceitos interessantíssimos, três definições. Lei, jurisprudência, súmula. E por que que leva o nome de súmula vinculante? Esses, esses itens que sempre estão se repetindo, linde, líquido, o que é direito, o que é norma jurídica, para uma disciplina que é a introdução ao estudo do direito, também chamada de introdução ao estudo jurídico. Você pode ter certeza, vai estar na prova. de repente, você vai abrir a sua prova, tem lá uma questão subjetiva, aquela de escrever, onde você vai, de acordo com o que você aprendeu nas aulas, você pode citar até ilustríssimos doutos, que aqui citamos vários, tem lá, o que é norma jurídica. Ou ele traduz, ele coloca um texto introdutório, introdutório, e ele vai falar, de certa forma, falando sobre uma lei, e aí ele reitera, defina o que é lei, ou então ele coloca simplesmente uma questão direta, defina com suas próprias palavras o que é direito, justifique, exemplifique, e é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que vocês vão sempre vendo várias definições, conceituações, e nós fazemos esse aporte, desde a época da pré-histórica até os dias atuais. Nós fomos no túnel do tempo. Então, isso que vocês estão dizendo que está errado, prestem atenção no que aconteceu. No artigo 140, ele fala que o juiz, ele não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Até mesmo porque tem um plantel de situações a serem ponderadas até ele chegar a essa resolução. O problema maior está nessa parte em negrito, onde ele diz que, neste sentido, é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, pode fazer o uso da equidade. quando ele disse a qualquer pretexto, nós percebemos aí uma falha muito grande. Porque para se fazer uso da equidade, nós temos que observar a previsibilidade em lei. Então, ficou errado por isso. Lembrando que equidade, julgar com equidade, significa dar às pessoas o que elas precisam. Significa, por um exemplo, vamos lá, eu tenho aí um pronto-socorro, tenho uma pessoa que chega mais gravosa do que eu, eu estou necessitando de um atendimento menos urgente porque eu estou numa crise de sinusite muito grande, comecei a ficar meio que tonto, sem A, e aí chega uma pessoa que sofreu um abarroamento. É óbvio que o hospital vai entender que ele precisa de um caso, não é de atendimento mais célere. Tá? Então, decisão no direito tida como equidade, ela vai visar, gente, o que chamamos de igualdade, que não se baseia no conteúdo normativo. certinho, senhores? Mas se num juízo de valor e numa perspectiva pragmática. Essa decisão ponderada, ela não pode ser de qualquer forma. Essa daí é a última, né, que você vai analisar e ela tem uma predisponibilidade em lei. Inclusive, está predisposto isso num parágrafo único, tá? No parágrafo único, ele diz, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, aqui, nós fizemos uma rápida olhadela, lá nos princípios gerais do direito, fontes do direito, tá? E lembramos aqui um pouco do que é que vem a ser equidade. gostei aí da resolução de vocês e do gabareto. Parabéns. Ainda na aula anterior, nós fizemos uma rápida visualização, não é? Nas questões sociais. Nós vimos durante vários momentos do estudo da nossa disciplina que o direito, ele visa essas transformações, tá? Ele está pautado nas relações sociais. Então, tal que, citei inúmeras vezes, grandes juros consultos, e aqui nós visamos um pensar iluminado de Miguel Reale quando ele citando, parafraseando outros, ele disse tão formosamente que o direito ele é fato social. Não temos o direito de um homem só, não foi isso? Nós vimos num artigo que eu trabalhei com vocês aqui de um importante site jurídico de um juiz muito, mas ele é muito conhecido aqui no Brasil, escreve diversos artigos maravilhosos. Então, olha, as lacunas da lei representam a ausência de uma norma específica, ou mesmo de um critério para aplicação de outras normas. Para suprir essa falta, o operador do direito, ele não, notaram que eu estou aqui colocando não, não pode se valer de uma série de técnicas de integração. essa é uma maneira do direito atingir sua finalidade. Ora, por que eu marquei aquele não? Porque eu vou aqui, Teo Monteiro, eu vou aqui, Alto Longar, visualizar o texto como um todo. Ora, se eu estou dizendo que a lei representam, as lacunas da lei, elas representam a ausência de norma específica, de critério para aplicação de outras normas, e que para suprir essa falta, o operador do direito não pode se valer de uma série de técnicas de integração, eu já estou aí, obviamente, me contradizendo, me contrapondo. É claro que ele se pode valer, né, de técnicas de integração. Lá naquela parte, você vai ouvir, né, que pode sim. Essa é uma maneira do direito atingir sua finalidade, sim, usando essas técnicas, mantendo sua efetividade, dependente, não. Ele é independente das transformações sociais. Tá? Ele é independente das transformações sociais. É o que Alto Longar ali colocou, e eu pego o gancho que o Thelmonteiro disse o seguinte, é preciso esgotar todas as possibilidades para usar a equidade. Perfeitamente. Tá? Essa ponderação, esses valores, e olha que nós estudamos sobre essas questões, fato social, valores e norma, é o tripé de ação da teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale, não é? Nós vimos que é justamente isso, Thelmonteiro, não ficar um negócio meio que, não é? Alavante, né? Ou alavantu, é que nós temos essa pré-disponibilidade no parágrafo único previsão em lei. Porque senão seria muito fácil. Ah, hoje eu estou de boa. Rapaz, acordei com o pé direito. Olha, querido, hoje eu vou usar de todas as virtudes que eu tenho e vou julgar procedente dessa forma. Nós não iríamos ter, sabe o quê? Uma segurança. Né? Aí, beleza. Bacana demais. Por conta disso, ó, questão está errada. Ó, o não aí matou e a dilacerou a pobre da questão. A questão do não e aqui, ó, é com independência, independentemente do que chamamos das transformações sociais. sociais. Agora, eu tenho que observar que o texto ficou correto. Mas, essa questão é igual ao Alto Longar colocou ali. É errado por conta do independente, mente das transformações sociais. E o Theo reiterou dizendo o não também ocasionava um destroçado raciocínio da questão. Ainda assim, nós vimos que nós temos várias amificações do direito, nós temos uma subdivisão muito clara em direito privado, em direito público e as suas respectivas áreas de atuação. E aí, ele não poderia passar em branco. Nós vimos questões onde nós precisávamos relembrar o que é direito público, o que é direito privado e as suas áreas de atuação. Você vai abrir lá a sua prova, vai ter um caso lá em concreto e ele vai dizer que é o direito público ou qual área do direito público ou qual área do direito privado. Isso pode acontecer. Uma questão assim que deixa bem exemplificativo isso é esta. O profissional atua em relações jurídicas pessoais, pessoais, patrimoniais, familiares, estabelecendo direito e impondo obrigações. Professor, isso é direito civil. Área que envolve normas, tá? Área que envolve normas, área que envolve essas relações entre pessoa física, jurídica, professor, aí é direito comercial. Quando se fala em defesa do consumidor, olha aqui, direito do consumidor, olha o CDC, não é? O manual de comportamento de um bom consumidor. é por isso que nós temos, adivinham que foi aprovado já com algum tempo que disponibilizasse uma cópia do CDC, tem que estar lá na mecearia, tem que estar na farmácia, tem que ter um na padaria, tem que ter lá na loja que vende artigos cama, mesa, banho, utensílios de casa, eletrodomésticos, vende carro, e assim sucessivamente. Por quê? Porque você tem como pesquisar lá no índice e verificar se aquelas práticas estão corretas. Fora isso, você tem vários outros órgãos, várias outras instituições que têm essa atribuição de defender esses direitos e deveres no Código de Defesa do Consumidor. Aí eu já venho aqui e marco correto. Professor, essa questão estava dada. Aí ele vai falar o seguinte, respectivamente, temos relação direta com, perceberam? Agora já não ficou mais correto, certinho? por quê? Porque ele fala respectivamente, tá? Respectivamente. O problema está errado aí. A relação está correta com os itens que nós citamos, direito comercial, civil, consumidor. entretanto, na sequência que ele colocou, não está respectivamente. Por conta disso, apresenta-se aí um erro, obviamente, seria direito civil, comercial, consumidor. Certo, meus ilustres? Por conta disso, agora sim, ficou correto. Então, muito cuidado quando for ler as questões, verificar esses não, não, exceto, nunca. Muito cuidado quando for interpretar essas questões, mas para você que está fazendo a leitura aqui com a gente, não tem que temer. Vamos um pouquinho mais adiante. Justiça, a palavra justiça, nós sabemos que foi incluída na língua portuguesa a partir do século XIII, significa caráter de algo que está em conformidade com o que é direito. Caráter de algo que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo. E aí nós percebemos que para Aristóteles ele fala muito na questão de virtude, ele fala muito nas questões substanciais, consubstanciadas, distributivas, sociais, universais. Ele sai catalogando o que é justiça e aí ele vai falando principalmente de duas. Nós vamos ver isso aqui. Por esse termo, pode-se entender também como um princípio moral pelo qual o respeito ao direito ele é observado. Então, nós temos um princípio moral onde, através desse princípio, ele implementa a justa observação do direito. O que é que podemos acrescentar mais? Justiça, você vai encontrar conformidade com o direito, o preceito legal, o direito posto, equilíbrio perfeito, equilíbrio perfeito que estabelecem a moral e razão entre o direito e o dever. Justiça, poder de julgar, poder de julgar, de aplicar os dispositivos legais. Justiça, tá? A hora de errar é exatamente. Agora é o momento de errar, tá bom? Mas você está acompanhando, por isso que eu procuro, gente, estar fazendo essas revisões para vocês sempre, né? A gente termina aquele hora de praticar, na aula subsequente a gente começa refazendo alguns caminhos, aí vem conteúdo novo, e aí eu coloco do conteúdo do dia novas questões. Por exemplo, na aula de amanhã, a gente já volta relembrando algumas questões, alguns pontos importantíssimos da aula de hoje, e aí voltamos a praticar o conteúdo do dia, eu já acrescento mais questões para vocês. Não fazendo isso até o dia da nossa prova, porque fica mais seguro para vocês dar um pouco mais de trabalho, porque os slides ficam grandes, né? Mas dá certo, vai dar certo. Tudo bom, Janaína Nascimento? Muito boa tarde. Vamos lá. Nas palavras de Aristóteles, justiça é a forma perfeita de excelência moral. Então, ele diz que justiça é a forma perfeita de excelência moral. Por que? É a prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticar não somente nelas mesmas, como também em relação ao próximo. A ação justa se é reconhecida pelo seu contrário, ou seja, pela ação injusta, pois muitas das vezes se reconhecem a disposição da alma graças à outra contrária. E muitas vezes as disposições são idênticas por via das pessoas nas quais elas se manifestam. É daí onde você consegue visualizar grandes virtudes. é daí onde se consegue visualizar o certo e errado. É daí onde você consegue visualizar a separação de certas condutas. Então, quando se fala em justiça para Aristóteles, ele se apega muito às questões políticas, ele se apega muito às questões inerentes, à virtude, ele fala muito do justo, certo? E isso é muito interessante. Muito boa tarde, professor mediador Samuel Moraes, lá da unidade escolar Otávio Escórcio Gomes, marcando presença, Muricidos Portelas. Sejam sempre muito bem-vindos. Assim sendo, senhores, de forma ampla, Aristóteles divide a justiça em duas classes, a universal e a justiça particular. Tá? Relembrando esses tópicos, eu tenho que, pela analogia dos contrários, Aristóteles, ele vai concluir o que, meus lindos? que é que ele vai concluir? Sendo que, podemos dizer, de acordo com o CPC, a lei 13.105, que a analogia consiste em qual método? Consiste no método de interpretação jurídica, utilizando, utilizado quando? Diante da ausência de previsão, da lei, nós vimos isso lá no estudo das lacunas, lembram disso? Ele possa aplicar disposição legal que regula casos idênticos. Nesse mesmo período, nesse mesmo dia, nós revisamos o que é uma jurisprudência, nós vimos o que é um órgão colegiado, nós vimos o que são as instâncias, nós vimos o que é uma súmula e nós vimos porque ela chama, quando ela é chamada de súmula vinculante. Nesse mesmo período, nós relembramos princípios gerais do direito, nós relembramos, classificamos e definimos o que são as fontes do direito e exemplificamos. Olha aqui, o termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto as pessoas ambiciosas no sentido de quererem mais do que aquilo que a tem direito iníquas de tal forma que as cumpridoras da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo então é aquilo conforme a lei e correto e o injusto é o ilegal e iníquo. Daí se extrai o conceito de justo universal, pois este é o cidadão cumpridor da lei. Trata-se de uma obediência ao nomos, ou seja, ao ordenamento jurídico. Então é obediência ao ordenamento jurídico expresso pelas normas, englobando também costumes, princípios preponderantes em uma determinada comunidade. Olha que a visão aristotélica, né? A justiça particular, a justiça particular, ela é uma espécie de justiça que, ao contrário do que ocorre com a justiça universal, se corresponde a apenas uma parte da virtude e não a virtude total. Portanto, senhores, o justo particular é a espécie do gênero justo total. E nós vamos a saber dividir-se em duas espécies. justiça distributiva, vocês vão ouvir falar demais nisso, e justiça corretiva. Dois pontos interessantes. E vocês vão ouvir demais. Gravem bem. Tá? A justiça distributiva é a que se observa na distribuição pela polis, isto é, pelo Estado, de bens, honrarias, cargos, assim como responsabilidades, deveres e impostos. conforme dito pelo próprio filósofo na ética, uma das espécies de justiça em sentido estrito e do que é justo na acepção que lhe corresponde é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de governo ou de dinheiro ou das outras coisas que devam ser divididas entre os cidadãos que compartilham dos benefícios desotorgados pela constituição da cidade. Pois em tais coisas, uma pessoa pode ter participação desigual ou igual a de outras pessoas. Fato aqui importante, os senhores vão gravando essas questões justiça universal, justiça particular, justiça distributiva e a corretiva. Isso aí com certeza cheira a questões de prova. O justo nessa acepção é, portanto, o proporcional. Aristóteles fala muito nesses quesitos de proporcionalidade e o injusto é o que viola a proporcionalidade. Neste último caso, um quinhão se torna muito grande e outro muito pequeno. É óbvio, como realmente acontece na prática, pois a pessoa que age injustamente ela fica com um quinhão muito grande do que é bom e a pessoa que é tratada injustamente ela fica com um quinhão muito pequeno. No caso do mal, o inverso é verdadeiro, pois o mal maior, já que o mal menor deve ser escolhido em preferência ao maior. bom vocês vão ouvir em vários momentos aqui as questões do que é justo do que é injusto do que é moral e vão visualizar a questão da virtude. Agora preste atenção em suma a justiça distributiva é um meio termo com quatro termos na relação dois sujeitos comparados entre si e dois objetos. Será justo portanto se atingir a finalidade de dar a cada um aquilo que é devido na medida do seu mérito. Aí ele traz sempre essas noções de proporcionalidade. A justiça corretiva se difere da distributiva no sentido de que esta utiliza como critério de justa repartição aos indivíduos os méritos de cada um enquanto aquela visa o restabelecimento do equilíbrio rompido entre os particulares. A famosa igualdade aritmética. E aqui eu fiz um pequeno levantamento vocês vão ver eu vou citar cada um aqui para vocês e vocês vão ver as principais características de cada um. Conforme os ensinamentos do filósofo a justiça corretiva é a que desempenha função corretiva nas relações entre pessoas. Subdivide-se em relações chamadas de voluntárias e involuntárias. As voluntárias olha que coisa legal venda compra empréstimo a juro penhor empréstimo sem juro depósito locação essas relações são chamadas de voluntária porque a sua origem obviamente nasce de um querer voluntário das involuntárias algumas são subreptícias professor que nome horrível sub o que? Subreptícias furto adultério envenenamento o lenocínio professor misericórdia divina que nome feio subreptícias lenocínio o desvio de escravos o assassino traiçoeiro o falso testemunio já deu pra notar que aí não tem corra boa de jeito nenhum o lenocínio gente como é que eu posso suavizar aqui as palavras é vamos ao modo direto é o cafetão né ele pega aquelas pessoas e as pessoas vão lá trabalhar pra ele vocês sabem perfeitamente da prática e aí ele vai aferir lucro nisso então já deu pra notar que esses subreptícias são de fato né alguns ilícitos que são praticados e são atribuídos também até de forma bem fugaz né você vê que tem o furto você tem o próprio adultério o envenenamento o lenocínio né e tem aqueles outros que já atribuem né que são violentos aí você tem o próprio assalto a prisão o homicídio o roubo a mutilação né você tem as práticas que é contra a honra né você tem aí a questão do ultraje e isso Aristóteles né ele já comportava dentro da sua visão primorosa a aplicação da justiça corretiva gente ela fica a cargo obviamente do juiz que é o mediador de todo o processo o juiz é considerado para Aristóteles a personificação da justiça ir ao juiz gente segundo ele é ir à justiça porque se quer que o juiz seja como se fosse a própria justiça viva é uma pessoa equidistante em algumas cidades são chamadas de mediadores no pressuposto de que se as pessoas obtêm o meio termo elas obtêm o que é justo tá obviamente nós temos que conferir créditos porque se nós temos pessoas procurando a justiça para resolver não é essas situações chamadas de lides nós vamos estar evitando aí um verdadeiro derramamento de sangue são pessoas que credibilizaram nessa figura do juiz não é a máxima de resolução para um problema que eles não tem como resolver apaziguadamente e aí você tem vários atributos dado a representantes de quem de direito podem aí é se comunicar né através de um pedido para o juiz para que ele possa através do direito no limiar né de todas as ferramentas que nós observamos ele possa chegar a uma resolução mediada pela lei pelo direito pela justiça né ao entrave evitando aí circunstâncias mais danosas né a existência de todos nós em sociedade tá então você tem aí o próprio advogado que tem qualidade postulatória né nós temos aí as defensorias você chega com a sua problemática né e obedecendo a certo a certos critérios você pode é obter o êxito né da justiça gratuita se não eles vão continuar no caso mas a posteriori com as devidas ressalvas né conferidas aos custos processuais mas de fato é que sempre quando se tem a nobre missão de defender os direitos os deveres você tem aí essas figuras agindo com todo o rigor até sanar de forma não é a trazer luz a essa convivência harmônica em sociedade vamos supor que você está aqui de boa seu terreno lindo e maravilhoso que você comprou a duras penas e aí você diz rapaz nós vamos lá no terreno ver como é que está lá tem lá uns pés de manga uns pés de caju uns acerola né e eu vou levar o esse meu compadre aqui porque eu vou começar a construir lá uma casinha para eu armar minha rede no final de semana com minha família né aí você chega chegando lá o seu vizinho construiu um baita de muro uma casa um piscinão de ramos e aí você foi fazer a metragem do seu terreno descobriu que ele tinha entrado 10 metros para dentro lá dos seus das suas terras e aí você chegou ô vizinho rapaz acho que teve um erro muito grande aqui olha seu sem querer construiu 10 metros entrando não construiu 10 metros entrando não jovem o terreno aqui é meu está construído olha o seu aí é esse aí está jogado percebeu aí nasceu aí uma celeuma entende nasceu uma celeuma olha como é bonito pessoas civilizadas elas vão recorrer ao administrativo não deu certo não deu certo não vai bater cabeça não você nem sai dizendo não deve estar vamos nos encontrar nos tapetões vermelhos não você vai recorrer a quem a justiça para interceder de uma forma a se fazer valer os seus direitos você vai chegar lá no advogado você vai chegar a quem for representar patrocínio da causa você vai dizer olha olha aqui o meu documento me dando toda a descrição olha aqui a metragem do meu terreno olha quando é que eu comprei olha tudo direitinho eu não tenho sua posse eu sou proprietário em todos os documentos necessários ah aqui não pode acontecer não vamos mediar isso aqui vamos resolver essa circunstância tenta-se primeiro não é a observar se administrativamente tem olha vamos tentar fazer isso não deu leva para o juiz que a palavra final é a dele mediante ao de direito e ao de fato certinho ilustres vamos para um pequeno break e aí já retornamos com mais informações e mais questões é rapidão